Depois de 10 anos nas categorias de base do Barcelona, ele saiu sem sequer estrear para o time profissional, já assinou com o PSG, tem milhões de seguidores nas redes sociais e despertou interesse de grandes clubes do futebol mundial. Então nesse vídeo você vai ficar sabendo com mais detalhes quem é Xavi Simons. O Simons nasceu em Amsterdã, na Holanda, então ele é holandês, e já com um pouco de sangue futebolístico nas veias, porque o pai dele foi jogador de futebol profissional, não com muito sucesso, né? Foi um cara daqueles que roda por vários clubes pequenos e tal, mas de qualquer forma já tinha um futebolista profissional na sua família, o seu pai. Desde cedo o Xavi Simons morou na Espanha, né? E ele começou a jogar bola num clube pequenico ali, cara, um clubezinho amador chamado Clube Deportivo Tader, da cidade de Rojales, aqui na província de Alicante, curiosamente não muito longe aqui de onde eu moro. E mesmo o Tader sendo um clube amador, né? Lá jogando nas categorias de base ali, como um moleque bem pequeno mesmo, ele chamou a atenção do Barcelona e ele foi pro Barça com apenas 7 anos de idade, né? O Xavi Simons que joga ali na Meiuca também, assim, com uma boa qualidade de passe, organizando o jogo e tal, nas categorias de base foi se destacando bastante. Tanto é que começou a chamar a atenção de outros clubes europeus, né? E ele, além de ser um meio campista ali que faz a distribuição de jogo, organiza o meio campo e tal, ele também gosta de fazer bastante gol. Ele gosta de chegar no ataque. Inclusive, é engraçado que nas redes sociais dele, ele fica sempre contando, né? Ah, hoje eu fiz dois gols, dei uma assistência. Hoje eu fiz duas assistências e fiz um gol. E tá ligado? E fica postando lá sempre assim. Inclusive, postou esses dias um baita de um golaço de falta. Dá uma olhada aí no gol que ele fez pelo PSG, né? O cara bate muito bem na bola, mas já voltaremos a esse assunto do PSG em breve. Porque ainda falando um pouco mais sobre a história dele, né? Ele chegou a capitanear alguns times de base do Barcelona. Integrou categorias de base da Holanda ali no sub-15, 16, 17, né? E curiosamente, apesar de ele ser holandês, ele poderia, em teoria, defender a seleção da Espanha. Porque, vivendo mais de 10 anos na Espanha, ele tem o direito de pedir a cidadania espanhola. E poderia, potencialmente, integrar a seleção da La Roja, né? A Fúria. Mas, no momento, não parece muito provável que isso aconteça. Ele é muito jovem, vai tomar decisões, né? Mas uma decisão que você pode tomar agora é de deixar o likezão no vídeo pra dar aquela força. Ficou meio estranho isso, mas beleza. Pra dar aquela força aqui pro canal. A gente tá tentando trazer essa série aqui, explorando a vida e a carreira de jogadores jovens que estão prestes a explodir no futebol mundial, mas que não explodiram ainda, beleza? E também te convido a se inscrever no canal pra acompanhar os vídeos aqui com a gente. Mas, voltando ao assunto do Xavi Simons, né? Ele ficou praticamente 10 anos no Barcelona quando chegou o momento de renovar o contrato com o clube. E aí, começaram a rolar desentendimentos. Por quê, cara? O Barcelona queria oferecer pra ele a promessa de que ele transitaria ali mais nas categorias de base. No sub-19 do Barça e tal. E também fez uma proposta financeira que era boa. Ele seria um dos jogadores mais bem pagos das categorias de base, mas não era uma coisa de outro planeta, né? E eu já falo mais sobre o empresário dele, mas basicamente o Xavi Simons, né? Sua família, seu empresário, queriam um negócio muito mais vantajoso. Em termos de bufunfa, money, dinheiro, né? Mas também ali com uma certa garantia de que ele fosse ter um espaço um pouquinho melhor, mais em relação ao time profissional. Então o Barça se recusou a pagar uma bolada de salário por ele, né? E ele acabou saindo praticamente de graça e assinando com o PSG. Tranquilo? Só que o interessante é que a ESPN falou com alguns... Algum pessoal que trabalha ali em La Macia, né? Nas categorias de base do Barcelona. E disse, segundo a reportagem da ESPN, Algumas fontes falaram que clubes top, tanto da Inglaterra quanto da Alemanha, mandaram os melhores olheiros pra ir olhar o Xavi Simons, mas que nunca fizeram a proposta. Ou seja, os clubes foram olhar, observaram o guri e não tiveram interesse, sacou? Então uma das fontes lá da ESPN disse que assim, a ideia dentro do Barcelona é que o Xavi Simons pode ser um bom jogador, mas que não um cracaço daqueles que faria, tipo, o clube mover montanhas, mover mundos e fundos pra manter o moleque, sacou? Então o Xavi Simons saiu do Barça, mas manteve sentimentos pelo clube, né? Postou nas redes sociais que uma parte de mim estará sempre com o Barcelona e uma parte do Barcelona estará sempre comigo, né? Muito afetivo, digamos assim. Mas o fato é que ele é apenas mais um caso de jogadores formados na base do Barcelona que o clube não conseguiu segurar. Ou não quis segurar, não quis fazer os esforços necessários pra manter os moleques, né? Recentemente aí a gente teve o Moray e também o Sérgio Gomes que foram parar no Borussia Dortmund. Teve o zagueiro Eric Garcia que foi parar no Manchester City e talvez esteja voltando pro Barcelona, mas daí é outro assunto, né? Voltando aqui ao Xavi Simons e ao PSG, né? Em julho de 2019 ele foi apresentado pelo Paris Saint-Germain assinando um contrato já profissional no valor de... Um milhão de euros por ano. Exatamente, amigos. Num ano ele vai ganhar mais do que provavelmente eu vou fazer na minha vida inteira do que você vai fazer na sua vida inteira. E mesmo assim, no inflacionado mundo do futebol, né? Que obviamente qualquer coisinha ali já são valores absurdos. É muita grana pra um guri que chegou lá com 16 anos, sacou? Aliás, essa ida do Xavi Simons aí que alguns chamavam de Valderrama, né? Jovem Valderrama porque ele lembra um pouco por causa do cabelão, assim. É mais um dos motivos pelo qual o PSG e Barcelona tem uma certa treta nos bastidores, né? Começou tudo com a negociação. Na verdade, a negociação não. O PSG chegou e pagou a cláusula de rescisão do Neymar e levou o Neymar. Então não teve muita negociação. Isso aí deixou o Barcelona bastante indignado. Começou a tretar por ali. Aí teve esse caso também do Xavi Simons. E também teve o caso do Frank de Jong, que o PSG tinha bastante interesse. E ele acabou indo pro Barça, né? Então digamos que os clubes são geridos aí como empresas, né? Muitas das vezes. Então, obviamente que eles têm relações comerciais. Os clubes devem conversar quando tem interesse de um no jogador do outro e tal. Mas existe uma certa treta, né? Uma parte da diretoria ali da galera que comanda o Barcelona não se dá bem com a parte da galera que comanda o Paris Saint-Germain. Isso é notório e claro. Aí no dia 5 de agosto de 2020, já pelo PSG, o Xavi Simons fez a sua estreia pelo time profissional, mas não no jogo oficial, né? Num amistoso contra o Sochô, em que ele entrou, participou de uns 20 minutinhos, né? Eu assisti os melhores momentos dele e não fez nada demais, né? Pra um guri que tá querendo buscar seu espaço, ele fez o mínimo ali, né? Pegou a bola, passou de lado e tal. Não comprometeu e nem deu espetáculo, sacou? Qual é o que a gente espera de um jogador tão novo que tá tentando buscar o seu espaço ali entre os profissionais? Depois disso, chegou a ficar no Banco do Paris por duas vezes no Campeonato Francês, mas não entrou, não estreou oficialmente ainda. No momento em que eu estou gravando esse vídeo, claro, né? E o Xavi Simons, eu prometi que ia falar sobre o empresário dele. Ele é empresariado pelo Mino Raiola, né? Ele é um empresário de outros craques mundiais como o Haaland, o Ibrahimovic, o Verratti, o Balotelli e tantos outros. E o Mino Raiola é considerado aí, visto pela maioria das pessoas do mundo do futebol, como o empresário mais polêmico do planeta, um dos mais influentes, mais poderosos do planeta, mas também, a de ressaltar, um dos melhores empresários do planeta. Então, o Mino Raiola é rígido nas negociações, às vezes ele fica semanas, meses negociando para conseguir extrair o maior valor possível dos clubes nas transferências, em salários e tal. E certamente foi ele que mexeu os pauzinhos ali, esteve por trás dos bastidores da saída do Xavi Simons do Barça para o PSG. E além de ser um talento dentro de campo, o Xavi Simons desde pequeno foi muito bem assessorado. Então, ele tem um nome da hora que lembra o Xavi Hernandes, então a galera já faz essa comparação. Ele tem um cabelo muito estiloso, muito da hora, então ele chama um pouco a atenção ali, se destaca entre outros moleques. E além disso, é talentuoso. E tudo isso somado à assessoria dele ali, conseguiu fazer um grande trabalho de marketing. E mesmo com apenas 17 anos, o Guri tem, neste momento que eu estou gravando o vídeo, 2.7 milhões de seguidores no Instagram. Só para você ter uma ideia, o Thiago Galhardo, que nessa temporada 2020 do Brasileirão, vem se destacando, grande goleador, não para de fazer gol, tem uns 60 mil seguidores, não, 600 mil, 600 mil. O Grealish, do Aston Villa, que é um cara que vem destruindo na Premier League, né? Já assim, jogando muito bem. É um maluco bastante influente, que está no FIFA, então a galera joga com ele e tal. Tem cerca de 1 milhão de seguidores apenas, né? E se for para comparar com outros caras da mesma etapa de carreira que o Xavi Simons, o Camavinga tem cerca de 600 mil seguidores no Instagram, e o Mucoco do Dortmund, cerca de uns 700 mil. Então, tu vê que o trabalho do marketing da galera ali que trabalha com o Xavi Simons foi feito profissa. E isso não é à toa também, né? Desde pequeno, ele é patrocinado pela Nike. Então, os assuntos comerciais, digamos assim, estão sempre rondando esse moleque desde muito cedo. Então, sem dúvidas, é um grande talento. O veículo esportivo Gol, listou ele entre as 50 maiores promessas do mundo em 2020. E o jornal The Guardian, né? Falou que ele está ali entre os 60 maiores promessas aí da nova geração. Então, várias pessoas no mundo estão de olho no Xavi Simons, né? Para ver se ele vai vingar, se ele vai virar, vai realmente virar um jogador top. Tem alguns torcedores do Barcelona que querem que ele, pô, se torne um grande jogador porque eles têm toda a comparação com o Xavi pela questão do nome e da posição que eles jogam em campo também, né? E ele vem aí se destacando nas categorias de base, na seleção da Holanda. Então, será que ele vinga, velho? O que vocês acham? Eu tô achando que não. Esse negócio de ele ser muito, assim, lapidado como um produto de marketing desde pequeno, com muita grana envolvida, eu não sei, cara. Eu tenho um pouco de pé atrás com esse tipo de coisa. Às vezes eu acho que faz a cabeça dos moleques, né? E eu fui assistir alguns vídeos de melhores momentos do Xavi Simons para poder entender como é que ele joga, fazer esse vídeo. E nos comentários, cara, tem muita gente já com uma negatividade grande em relação a ele. Falando que ele não é nada demais, que ele é um jogador comum, né? É assim, cara. Eu tenho minhas dúvidas. Numa escala, assim, mais ou menos, como é essa aí do lado, em que lá em cima é tipo o cracaço de bola, vai virar um craque mundial. E ali embaixo é tipo... Vai ser uma decepção, né? Vai flopar igual o Bojan, ex-Barcelona. Eu, sinceramente, acho que ele tá mais ali pela metadinha, cara. Ele tá... Não tô botando ele lá pra cima, não, velho. O que você acha, né? Será que ele vinga? Deixe nos seus comentários o que você acha do Xavi Simons, se ele vai dar certo ou não. E também sugestões de outros jogadores que a gente pode abordar nesse quadro chamado Quem é Ele, em que a gente aborda e fala sobre futuras estrelas, craques que vão explodir, estão prestes a explodir, estão começando a chamar a atenção, beleza? Muito obrigado por assistir até o final. Deixa o like na saideira, que ajuda o canal. Se inscreva também. E nos vemos no próximo vídeo, então, um grande abraço. Falou!